Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como sempre, um enorme prazer, uma grande satisfação ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos, o meu trabalho. E trago hoje pra vocês mais um unboxing top, exclusivo, show de bola. Então se você é novo por aqui, já deixa aquele like no vídeo pra você não esquecer. Se inscreve no canal se você não é inscrito, marca o sininho de notificações pra você receber sempre as atualizações dos vídeos novos que eu for postando aqui. Sempre exclusividade. Galera, hoje não vai ser diferente. Temos aqui em mãos o Red Magic 3S. Essa versão que tá aqui na minha mão, 12GB de memória RAM e 256GB de armazenamento. Versão global. Todas as bandas e todas as frequências, você não vai ter dificuldade em utilizar ele no Brasil, seja no 4G, qualquer lugar que você tiver, ou até no português, Brasil também, sem estresse. O link e as instruções pra você participar da rifa, claro, desse aparelho, vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Assim como também, caso você queira comprar o seu smartphone diretamente, vou deixar o link dele também pra você fazer a sua importação direto do aparelho, tá bom? E vamos abrir aqui agora pra gente conferir o conteúdo dessa embalagem, desse concorrente aqui direto, do Black Shark 2 Pro e do Asus, do ROG Phone 2 também. Então, vamos ver quais são os diferenciais dele, se vai valer a pena ou não. Espero que vocês gostem. Bora lá então partir pro unboxing e primeiras impressões do Red Magic 3S. Partiu! Vamos lá então galera, tá aqui na mão a caixa do monstro, algumas especificações aqui pra vocês, processador, Qualcomm Snapdragon 855 Plus, resfriamento através de ventoinha, um cooler aqui interno, isso é muito show. Uma tela de 6.65 polegadas e 90 Hz, muito top também. Bateria de 5.000 mAh, 48 megapixels sensor Sony MX586, ali você tem o comando de jogos na lateral, na borda, já vou mostrar pra vocês. Iluminação RGB, som estéreo, game space, uma vibração em 4D, cara, é muito top. E aqui a versão 12 com 256, eu nem mostrei, eu nem falei pra vocês, mas tem um cupomzinho exclusivo também, oferecido pela Gearbest, tá? Vai tá aqui na descrição do vídeo, você pode pegar tranquilo por esse frete BR Express HQ, que tá passando sem taxa nenhuma, tá bom gente? Vamos deixar aqui de lado o smartphone, vamos botar esse aqui também, aqui já tem um logo, Red Magic, show de bola. Nessa caixinha a gente vai ter o cabo USB tipo C, tá aqui pra vocês, padrãozão também. Aqui a gente tem o carregador, esse carregador aqui é um fast charger também de 18 watts, tá? Como eu falei pra vocês, uma bateria de 5.000, o bicho é monstrão mesmo. E aqui nós temos a chavinha, ejetora, lembrando que ele não tem expansão de memória. E aqui os adesivos e o manual de instruções, eu achei que viria uma case, não veio com a case. Manual de instruções também, multi idiomas aqui, tá? Esse aqui por ser a versão global, tem vários idiomas aqui na... traduzidos já. E o que nós temos aqui na caixinha é somente isso, vamos guardar aqui e ficar só com o aparelho em mãos agora. Aqui tá o aparelho, vamos tirar esse plástico dele de proteção. Tá aqui e vamos ligar ele. Enquanto ele inicia, a gente já pode ver aqui que ele tem uma película aplicada já na tela. Uma tela bem bonita e vamos ver aqui a traseira, ó. Caraca, que porra diferente, cara. Diferentasso de tudo que a gente já viu, né? Olha. A gente já viu vinho mesclar pra vermelho, azul mesclar pra verde ou pra branco, né? Agora, vermelho mesclar pra azul, essa é a novidade. Ele não ficou feio, mas ficou bem diferente, bem chamativo, né? Aqui a gente tem o leitor de impressões digitais. Aqui a saída de ar do cooler dele. Aqui a câmera dele de 48 megapixels, tá? Sensor Sony. Aqui o flash. Aqui um detalhezinho azul. Aqui em vermelho. Aqui embaixo a logo da Red Magic. Aqui esse lance aqui é do RGB, né? Da iluminação a LED dele. Aqui desse lado a gente tem, como eu falei, os botões. São dois botões capacitivos, ó. Acho que vocês podem ver aí, né? São dois botões capacitivos, sensíveis ao toque. Pra você, quando estiver jogando, é como se fosse o L e o R aqui, tá? E aqui ele tem uma saída de ar também. Isso deve ser por conta do cooler. Aqui o botão Power, volume mais e menos. Aqui em cima a gente tem a entrada P2 pra fone de ouvido. Olha que notícia boa, coisa legal. E aqui só um filetezinho da antena dele, né? Mas aqui ele já tem a entrada pra fone. Show de bola. Aqui a gente tem um alto-falante, entrada pra carregamento e transferência de dados, USB tipo C e o microfone. Nesse outro lado aqui a gente só tem a gavetinha pra você colocar os seus dois SIM cards, dois nano SIM cards. Ele não tem expansão. Essa chavinha aqui que vai acessar o Game Space, ok? E aqui essa conexão, galera. Isso aqui é um dock que é vendido à parte pra você colocar internet dedicada nele. Você encaixa ele aqui no dock, conecta uma internet a cabo nesse dock pra você poder jogar com internet de altíssima velocidade e toda comprometida direto pra ele, cara. Isso aqui é uma parada que eles desenvolveram por muito show também. E lógico que conectado aqui também nesse dock ele vai estar carregando. Se eu encontrar ele à venda, eu não encontrei quando eu comprei o aparelho. Se eu encontrar ele à venda eu deixo o link pra vocês aí também, tá? Vamos dar a continue aqui. E como eu falei pra vocês, ó, versão global, vamos selecionar aqui, português, Brasil. Tá aqui, gente, ó. Português, Brasil, ok? Essa tela de 90 Hz, ela faz toda a diferença, cara. O toque na tela é muito show. Essa tela é uma tela de 6.65 polegadas, né? Super AMOLED, com uma densidade de 388 ppi. Então você tem, como eu falei, uma sensibilidade ao toque muito top. A câmera frontal, ela fica aqui um pouquinho mais à esquerda, né? E é uma câmera de 16 megapixels. Aqui em cima a gente tem, ó, um dos alto-falantes. Deixa eu dar um foco pra vocês melhor aqui. Aqui em cima, ó, é um alto-falante, tá? Vocês conseguem ver aí. E aqui embaixo também tem um aqui. Além dessa saída de som aqui, ele tem um alto-falante dedicado aqui também pro som estéreo, pra jogos, né? Ele tem o corpo dele todo em aço, tá? Aqui na frente ele tem uma proteção Gorilla Glass também. Aqui ele já iniciou com o Game Space, que eu deixei ativada aqui a chavinha. Agora eu voltei. Olha a tela dele, a telona já com o fundo, papel de parede escuro aqui, né? O brilho de tela já no máximo. É um marrom muito simples, tá? Da Nubia, mas... Deixa eu ver aqui o que ela tem. Aí, tá vendo? Nada de aplicativos, como é o Black Shark 2, a mesma coisa, tá? Só os aplicativos realmente essenciais pra você poder utilizar. E aí você tem a sua área do Game Space pra instalar e rodar seus jogos. Aqui em configurações, vamos dar uma olhada aqui. Verificando aqui, ele já tem uma atualização pra fazer, tá vendo? Vai melhorar o Game Space, otimizações de sistema, multimídia e tal. Vamos deixar baixando aqui. Ele roda com o Android 9, tá? E aqui no menu a gente vê que nem todos, ó. Aqui tá em português, aqui português, aqui português, português, português. Esse aqui, Multicolor LED Strip. Isso aqui tá em inglês, não tá traduzido aqui, ó. Screen Recording também, pra gravar a tela. Picture in Picture, Gaming Docking Station, aquele que eu falei da conexão aqui. Isso aqui tudo tá em inglês, tá? Mas, enfim, ele tá a maioria, tudo aqui tá traduzido, tá? Aqui o modelo dele, né? NX629J. Aqui na memória ele tem utilizado 12GB dos 256GB disponíveis, tá? Aqui vamos testar o som, pra gente ver a qualidade do som estéreo dele. Pô, já achei um som muito top, hein? Olha essa tela também, que coisa bonita. Show. Muito show, muito show. Top, top. Agora aqui vamos fazer o desbloqueio facial, ó. Vou clicar aqui, olhou pra mim e já desbloqueou. Muito rápido, cara, muito rápido. Agora o desbloqueio de digital. Também rápido, hein? De novo. Eu esperava que fosse um pouco mais rápido. Não sei se ele tá... Ele fica com esse lagzinho inicial, que ele fica renderizando ali. Captando as informações. Agora ele tá até mais rápido já. As primeiras vezes sempre são assim. Ele fica colhendo o registro, né? Top também, hein? Top, top, top. Vamos ver aqui no Game Space o que ele traz pra gente, ó. Red Magic. Show. Vamos ver aqui. Iniciar. Aqui em configurações e tal do controle. Como eu não tenho nenhum aqui, não vai rolar. Aqui. Desliguei. E liguei, ó. Eu não sei. Vou botar aqui do lado do microfone. Deixa eu pegar aqui. Pera aí. Ó. Aqui agora ele tá com o cooler ligado, ó. Agora eu vou desligar. Deu pra escutar, né? Cara, muito show. Muito show. Esse som aqui não incomoda, tá, gente? Não incomoda enquanto a gente tá com o smartphone em mãos. E o cooler é por aqui. A saída de ar dele é aqui. Embaixo da câmera. Pô, muito show. Aqui a gente tem a logo da Red Magic, ó. A gente consegue ver aqui, né? Red Magic 3S. Tem todo um acabamento. Parece até com a roupa do Homem-Aranha, né? Do Spider-Man. Bem diferente. Aqui ele tem tipo uma... Um autorrelevozinho. Não é nenhum autorrelevo. É um desenho, realmente. Meio diferente, né? Não é liso assim, comum. Vamos tentar ligar esse RGB aqui. E aqui, Multicolor LED Strip. Esse daqui, Open Red Magic Symbol Lamp. É aqui, ó. Na logo dele, tá vendo? Que tá iluminada. A logo dele ficou acesa agora. Agora aqui, desliguei. Ó, apagou a logo. Viu? Muito show. Ativar aqui. Ativar aqui também. Pra notificações, pra carregamento, pra tudo. Agora a gente tem o LED acionado aqui. Eu liguei o Game Space com o RGB ativado. Melhorar aqui, ó. Tá vendo? Agora sim, ó. Com a traseira toda iluminada, tá vendo? E o RGB saindo todo de lá pra cá. Muito show também. Fica diferentão, né? Você jogando que isso aqui deve dar um... Uma vibe muito doida, né, cara? E vamos testar as câmeras. Vamos abrir aqui o aplicativo de câmeras. Uma coisa também bem legal nessas câmeras. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui. Câmera frontal, 16 megapixels. Aqui você regula. E a câmera traseira, 48 megapixels. Qualidade de vídeo na câmera frontal, 1080p. E na câmera traseira, olha isso aqui. 8K beta. Recomendado pra utilizar em gravações externas. Eu vou fazer um teste aqui. Parece que esse 8K beta, ele filma só a 15 fps. Vamos ver aqui. Não encontrei, mas vou testar pra vocês, tá? E aqui também, em slow motion. Olha isso, a 1920 frames por segundo. Vamos testar isso também. Aqui a gente tem nesse camera family, que são as opções. Modo Pro, tudo aqui pra você ajustar manualmente. A foto normal aqui. HDR automático também. No vídeo aqui, ele já tá em 8K. Olha como é que ele tem um lagzinho, tá vendo? Isso aqui é 15 fps, com certeza. Com certeza. Modo noite, modo noturno. E modo pretty, que seria o embelezamento, né? Vamos ver. Vou testar já isso tudo aqui e já volto. Bom, vamos acessar aqui as fotos que eu acabei de realizar. Vamos aqui na galeria. Vamos lá. Primeiro aqui na câmera selfie. A câmera selfie, ela não tem a opção de você fazer o desfoque de fundo, tá? É uma câmera de 16 megapixels, com uma riqueza de detalhes legal, mas é uma câmera mediana, tá gente? Nada de extraordinário não. Vocês podem ver aqui que ela já granula bastante, tá? Não tem nem a opção de você fazer fundo desfocado na frontal, nem por aplicativo, nem por software, por nada. Mas uma riqueza de detalhes legal, umas cores boas também, tá? Aqui contra a luz, olha lá o fundo todo branco, estragou a foto toda, né? E aqui metade contra a luz e metade pegando ali também o fundo. Não tá aquele sol absurdo, tá o dia nublado, tá até chovendo aqui. Mas mesmo assim ele deu uma falha grotesca aqui, gritante, nesse fundo aqui todo branco, tá? Então uma câmera selfie bem básica. Aqui vamos voltar agora pra câmera principal. Já vou mostrar pra vocês as outras coisas ali. 48 megapixels. Olha como é que tá o tempo aqui, tá vendo? E com esse branco aqui ele não conseguiu tirar, né? Vamos dar o zoom aqui. Essa aqui é de 48. Aqui no máximo que chega, tá? Que chama o zoom. E aqui o zoom digital dele, máximo de 10x, ó. Aqui o carro aqui embaixo, tá vendo? Esse carro preto aqui, aqui no final. Agora eu dei o zoom direto de 10x nele, tá? Você não consegue ler nada na placa. Também é uma foto bem comum, tá gente? Nada de excepcional nessa câmera, tá? Vamos voltar aqui agora. Aqui agora os dois vídeos que eu fiz. Esse primeiro aqui, a 4K, 60fps. Deixa eu aumentar o volume pra vocês aqui. Uma filmagem muito boa. Tá vendo? Legal. Muito bom, muito bom. 4K, 60fps. Com uma câmera só, eu achei excelente. Top. E agora aqui a 8K. Olha a diferença. Que eu tenho quase certeza que é 15fps. Aqui agora eu tô filmando a 8K. Olha como é que ele fica com o LED. Até a captação do áudio é inferior. Muito ruim, né? Beta, né? Mas filmando já em 8K. Vamos ver. É, foi isso. E aqui o slow motion. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Olha esse que eu fiz aqui da moeda. Pra vocês poderem comparar com o do Mate 30 Pro. Olha a diferença. Uma qualidade de imagem bem ruim. E o Mate 30 Pro bem mais lento, né? A captação de imagem deles. Olha aqui enquanto eu tô realizando o teste de Antutu. Botei o volume no mínimo aqui pra vocês poderem ver aqui, ó. As sede de ar do cooler dele são aqui, as saídas, né? Aqui e aqui. Vou colocar o microfone pra vocês aqui, ó. Agora aqui. E olha o RGB rolando aqui embaixo, ó. Mas ele fica, enquanto ele tá fazendo a transição de telas ali, ó. Ele fica mudando aqui, ó. Isso aqui é muito show, cara. Isso aqui é muito show. Se não bastasse esse cooler que ele tem interno, ele tem também resfriamento líquido, tá? Aqui por baixo, nas engrenagens, resfriamento líquido. Tudo pra ter uma melhor performance nos jogos aí, né? Bem pensado realmente só pra jogos. Vou botar ele aqui do lado, ó. Do OnePlus 7T Pro, que é o meu smartphone, meu uso. Tá vendo? Ele não é tão maior. Deve ter o que? Um meio dedo ali, uns dois centímetros, um centímetro maior, tá? Apenas isso. Ele chega a ser até mais leve do que o 7T Pro. Apesar de ter uma bateria maior. Ele é um pouco mais fino também, tá gente? Do que o 7T Pro. Então ele é mais leve e um pouco mais fino mesmo com 5.000 de bateria, né? Tá aqui então, galera, o resultado do Antutu. 494 mil pontos. Quase 495. Monstro demais, hein? E a ventoinha é ligada até agora. Pouco. Só desligou quando eu fechei o Antutu. O aparelho deu uma aquecidinha bem de leve, tá? Bem de leve. Porque, né? Normal isso acontecer quando ele tá puxando muito do processador. Mas nada que incomode não, tá? Aqui agora eu vou botar pra ele fazer a atualização. Pra ele instalar. Atualização que ele baixou. Enquanto a gente já finaliza aqui o vídeo. Galera, aparelho top. Vocês que querem um smartphone gamer, esse cara aqui, pelo preço dele, tá valendo muito a pena. Eu acho que vale a pena também você concorrer à rifa por um valor bem simbólico. Você pode ser o soteado. Vai sair de graça pra você o aparelho. Então, eu acho que vale a pena você pensar, comparar, lógico, sempre com as outras opções. Mas esse aqui, sim, é uma excelente opção na versão global, com todos os idiomas, com todas as bandas e todas as frequências também, tá certo? Bom, galera, foi isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like no vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E não esqueçam, todos os links aqui na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!